Eu vou aqui ler uma pergunta de um dos nossos espectadores, o Pedro Marim. Ele pergunta, a criação de uma guarda nacional restrita à esplanada não seria uma meia medida? Ele se refere a uma das propostas do ministro da Justiça, Flávio Dino. Não seria necessário uma guarda efetivamente nacional, com efetivos e presença maior, para desequilibrar o poder das Forças Armadas? Com a palavra, Maria Carlota. Olha, na verdade, eu vou decepcionar um pouco o Pedro e vocês, porque eu não tenho conhecimento sobre essa questão tática, um conhecimento profundo para opinar sobre isso. O que eu acho, conhecimento sobre segurança pública mesmo, o que eu acho é que não tem cabimento, isso eu realmente acho, você ter um governo do Distrito Federal responsável pela segurança dessa área. Isso, para mim, não faz o menor sentido, porque justamente você tem, não só porque o governo financia, a União financia isso, não é nem só por isso, mas é porque você pode ter justamente um governo de oposição que possa fazer o que, no fim das contas, foi feito com a figura do Anderson Torres ali na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, eu acho que isso absolutamente não faz sentido. Agora, eu não sei se se resolve criando uma guarda para rivalizar com as Forças Nacionais. Eu deixo isso para especialistas, acho que teria que se avaliar. Agora, o que eu acho importante é você ter um, mas isso eu acho que é um passo, inclusive, posterior à despolucionalização das Forças Armadas e das Polícias Militares em geral, né? É você ter um processo de desmilitarização que coloque muitas dessas forças e dos crimes e dos atos cometidos sob a jurisdição civil. Isso eu acho fundamental. Mas eu não sei se uma guarda nacional paralela, para atuar em todo o território nacional, é um caminho para isso. Tem, acho que, um debate aí sobre política de segurança que eu deixo para especialistas. Com a palavra, Gabriel Cazzoni. Bom, eu também não sou um especialista, mas tenho a impressão de que a proposta do Dino, ainda que bem intencionada, parece... Creio que pensar a criação de uma guarda nacional sem repensar ou ser parte da proposta do pacote, revisar o elemento constitucional que se refere às Forças Armadas como uma das suas atribuições, a garantia da lei e da ordem, O que alimenta a noção de poder moderador, de tutela militar sobre o regime, sobre o Estado, creio que não é um bom caminho. Porque, na medida em que deixa de enfrentar a questão central, simplesmente criar uma guarda sem rever esse papel constitucional das Forças Armadas, atribuindo a elas um papel de repressão interna, penso que não é correto. Agora, seria razoável pensar, na medida em que houvesse uma reforma, retirando qualquer atribuição das Forças Armadas, garantia de lei de ordem, repressão interna, pensar a criação de uma guarda para essa finalidade, com outros princípios, outros valores, sob o rígido comando civil, dentro de um pacote que buscasse revisar o papel das Forças Armadas, poderia, me parece, ser útil a ideia de uma guarda nacional. Descolado desse aspecto, simplesmente criação de mais um aparelho de repressão, aí uma lógica quase de concorrer com o papel das Forças Armadas nesse aspecto, não sei se é um bom caminho, me parece que não, me parece que não. Penso que foi boa a iniciativa do Dino de propor debates, iniciativas, mas é preciso estudar, é preciso refletir, e é preciso enfrentar, tocar no tema principal, que é o papel dos militares. Sem isso, qualquer medida antigolpista vai ser limitada. Imagino, vejo dessa maneira. José Dirceu. Está sem som, Zé? Vamos fazer o mapa das Forças Militares e Policiais do Brasil. Nós temos, todo mundo sabe que a Polícia Militar é a Polícia Preventiva. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados, a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Além disso, tem outras atribuições, fronteira, tráfico de droga, tráfico humano. A Polícia Federal, que foi desviada totalmente dessas funções, virou uma tropa repressiva no governo Bolsonaro, o papel dela é a vigilância das estradas e a aplicação do Código Nacional de Trânsito. Esse é o papel dela, não tem nada a ver com o que ela estava fazendo. E a Polícia Federal tem que combater o contrabando e também a corrupção, a corrupção dos inquéritos, que ela é responsável dos crimes federais, etc. As Forças Armadas têm que defender as fronteiras do país e a soberania nacional. O batalhão da guarda presidencial, como o nome diz, tem o papel de defender a República e o Planalto. Não o fez, por omissão e cumplicidade, tudo indica. Não precisa de ordem de ninguém. quiseram jogar nas costas do comandante da guarda do Cabinete de Segurança Nacional, o general G. Dias, mas existe o chamado escudo, que é automático. Se o palácio é atacado, automaticamente o plano escudo é desencadeado. Vocês sabem que, evidentemente, houve conivência, omissão grave. Então, aí suscita que precisa, porque a Maria pôs o dedo da ferida, o GDF não devia existir como existe, mas com a ditadura militar. Acabou com a eleição para governador, para prefeito em capitais, fez eleição indireta de presidente, de governador, proibiu a eleição nas cidades de segurança nacional, dissolver os partidos, tudo o que aconteceu. Criou-se a ideia, a ideia-força, de autonomia para o Distrito Federal. O que significa que as PMs é que mantém a ordem e defendem os próprios da União, seja o Poder Executivo, os prédios do Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo, e a ordem na cidade. Evidentemente que isso está errado. está errado. Precisa resolver esse problema. Agora, se eu entendi a guarda que estavam criando, ela é para a defesa do patrimônio, que nem a guarda municipal, que hoje tem outro caráter. Tem guarda municipal que atua como PM, tem guarda municipal que atua a fazer repressão, a fazer operação... Você seria favorável a criar uma guarda nacional como existe, por exemplo, nos Estados Unidos? A força nacional é isso. Como ela não tem um recurso, ela virou uma tropa aérea transportada de intervenção rápida. Não sei se eu me explico. Não sei se são 600 homens, acho que é isso, que são escolhidos, não sei qual critério. Até eu conheci esses dias até um desses componentes da Guarda Nacional, da Força Nacional. Bem, você pode criar um destacamento da Força Nacional e ficar sediado em Brasília sempre. De mil homens, dois mil homens. Pode ser... Porque pensa bem, as embaixadas, quem defende as embaixadas? É PM. Ou a Polícia Federal. O crime é federal. Está errado. É preciso redesenhar isso. Não sei se essa guarda nacional... Não é a guarda nacional, é a guarda do GDF, dos próprios da República, vamos dizer assim. Eu não li, por falta de tempo, não li em detalhes o projeto, então eu vou fazê-lo. Mas a minha opinião é essa. Talvez a Força Nacional tenha um destacamento... Aliás, é a Força Nacional que está em Brasília, você sabe disso, né? Ela está lá em Brasília. Agora, precisa de ser um destacamento especial. Ou então, dissolva-se o batalhão da guarda presidencial. Fica só aquela parte de protocolo, né? Que existe, que foi criado no passado, acho que foi pelo... Não sei se foi o imperador que criou, o dono João VI, não sei se eu sei quem criou, o batalhão da guarda presidencial. Que, aliás, até o passar com a triste já comandou o batalhão da guarda presidencial. E, por coincidência, esse irmão do meu cunhado, que era o general Dinamar Morse, já comandou o batalhão da guarda presidencial. Você viu como é que o passar 4 é importante, né, Bruno? Está sempre na história. Muito importante. Muito importante. A Araguaia... A grande passa 4, então. A grande passa 4. Do Araguaia, do Oswaldão, até o general que comandou o batalhão da guarda presidencial. Então, acho que tem... É uma questão... Resolveram assim, criar uma força... Mas não é uma força nacional. Força nacional, o que você falou, é a guarda nacional americana. Não é uma guarda nacional. Eu não queria muito destacar... Porque, na verdade, é reserva, né? Se eu entendo, a guarda nacional dos Estados Unidos chama os reservistas. Como os Estados Unidos estão em guerra, não sei há quantos anos, né? Acho que os Estados Unidos estão em guerra sempre, né? Tem uma cultura, uma tradição, um treinamento, e tem recursos que permitem que essa guarda nacional, desde os ataques racistas, né? Da década de 60, que geralmente se convocava a guarda nacional para manter a ordem e fazer cumprir a lei, as leis antirracistas, até hoje ela tem um papel nos Estados Unidos. Agora, tudo isso custa recursos que nós estamos correndo atrás para o social, né? E para os investimentos necessários para o país. Então, vamos devagar. Talvez, essa guarda nacional não pode ter só esse caráter. tem que ter um caráter, então é melhor a Força Nacional fazê-lo, entendeu? Criar um destacamento permanente da Força Nacional em Brasília. Mas como o ministro e o governo optou pela outra proposta, vamos fazer uma experiência, daqui a dois anos a gente faz um balanço disso. Muito bem, mais uma questão. Atualmente, tanto os sistemas de formação quanto os mecanismos de promoção nas Forças Armadas são prerrogativas, corporativas das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. São essas três corporações que decidem as promoções e que controlam a própria formação dos seus integrantes. Em eventual reforma das Forças Armadas, essas funções deveriam se subordinar ao Ministério da Defesa e, em última instância, ao presidente da República? Eu vou agregar uma pergunta de um espectador nosso que complementa essa questão que eu fiz, que é a pergunta do Caê Cavalcante, que é membro do nosso canal. A quem fica a responsabilidade dos cursos de oficiais militares? Permanecerá apenas com alto comando? E eu vou agregar mais uma pergunta de um espectador, o Jorge Schroeder, que é membro do canal e contribuiu para o Superchat. Boa noite. Uma dúvida. As Forças Armadas são compostas por indivíduos de direita ou elas são instituições eminentemente de direita? Então, eu lanço aqui esse pequeno combo para vocês responderem. Gabriel é o primeiro a responder. Ok. Não, não tenho dúvida. Creio que, como parte de uma reforma profunda das Forças Armadas, que é uma necessidade histórica, estratégica, do nosso país, é necessário rever a questão da nomeação. Evidente que é preciso reafirmar o comando civil do presidente na nomeação dos comandantes, mas acredito também que deveria passar pelo Ministério da Defesa como órgão político o estudo e indicação dos generais, dos principais comandantes. E se pensando diante de uma perspectiva de uma reforma mais ampla das Forças Armadas, que de acordo com, se pensando em outros valores, princípios, uma nova doutrina, o novo desenho constitucional, uma atribuição que caiba às Forças Armadas somente o papel de defesa nacional frente a ameaças externas, retirando qualquer componente de repressão ou de garantia da lei e da ordem, um papel que remete à ideia do inimigo interno, do poder moderador, isso inevitavelmente acarretaria uma mudança também do currículo, da formação, penso que deve ser um debate, deveria ser uma atribuição do poder público a formulação da doutrina das Forças Armadas, tanto o Plano Nacional de Defesa, mas também o que vai ser ensinado nas escolas militares, como vão ser formados os generais, os comandantes de tropa no nosso país. A rigor, seria necessário a aposentadoria de todo esse corpo de oficiais que foi educado durante a ditadura e que reflete uma doutrina do inimigo interno, do poder moderador, de uma mentalidade bastante autoritária, reacionária, comprometida com valores da elite brasileira, uma ideia antipovo, e, portanto, numa perspectiva de uma reforma ampla, caberia, sem dúvida alguma, a mudança desse processo de nomeação dos generais, dos comandantes, e responder a uma das perguntas que foram feitas pelo internauta, vejo que não é que os militares são, quem entra e ingressa na carreira militar por natureza de direita, mas há todo um processo de formação, de doutrinação baseado em valores de direita, em valores antipovo, submissão, valores reacionários, valores golpistas, que conformam a base da história das forças armadas no Brasil, que vão constituindo uma mentalidade reacionária, autoritária, intervencionista, no meio militar, não são todos os militares, evidentemente, mas há uma prevalência dessa mentalidade, dessa cultura, dessa ideologia, e como parte de um plano de reformulação, de reforma profunda das forças armadas, é evidente que passaria por formação de uma outra mentalidade, de uma outra doutrina, de uma outra ideologia. Muito bem. Eu acho que comprometida com as causas populares. José de Estrela... Perdão, Gabriel. José de Estrela, com a palavra. Eu? Você? Estou bem perdido hoje. Veja bem. As forças armadas brasileiras são conservadoras e bem reacionárias, porque são 34 anos de uma formação baseada na Guerra Fria, no inimigo interno, no anticomunismo. Aliás, foi a doutrina do Bolsonaro. Inclusive, nem a questão da igualdade de gênero, racial, a questão LGBT guia mais, a questão ambiental chegou por causa dessa questão do ensino. Vamos lembrar, então, essa é uma questão. Vamos lembrar que as três maiores, porque para justificar o golpe sempre é preciso buscar uma justificativa, vamos dizer assim, inquestionável, pela ideologia que domina hoje as forças armadas. O antigo em general da reserva, que está de pijama, mas foi chefe do quebramento constitucional e partícipe do impeachment, que foi um golpe parlamentar jurídico, ele alega três razões para o que te dá de uma. A comissão de mortes desaparecidas, a discussão sobre a educação nos colégios militares e agulhas negras e as promoções. Muito bem, se o presidente é o comandante e chefe das forças armadas, é evidente tanto. E eles estão numa situação agora, assim nunca de bico, como se fala, não sei se usa essa expressão ainda, porque o Bolsonaro fez o que quis ou não fez. Quantas vezes ele trocou os comandantes sem nenhum critério? Quantas vezes ele trocou o ministro da defesa e ele pôs quem ele quis nos comandos? Então, em tese, e aí tem que remontar a história, há uma metodologia e critérios e uma legislação sobre patentes e promoções. Vamos lembrar que quando eu era jovem havia chefes militares. Eu não sei igual a Monteiro quantos anos ele foi chefe ou cruio, vários deles, oito, doze, quinze, vinte anos, o Castelo Branco e depois o Geisel foram criando uma alternância dentro das Forças Armadas, que é quatro anos de generalato, doze, quatro em cada de brigada, de divisão e de exército. Todas as promoções foram, de certa maneira, organizadas para uma alteração como se diz, que novas gerações acabassem sumindo. Oitenta por cento dos coronéis vão para a reserva. Nós estamos falando, eu estava falando em doze mil quinhentos oficiais nas Forças Armadas, parece que agora são dezesseis mil, preciso enxergar esse dado, e cento e dez mil aposentados. Os militares têm estatuto próprio, inclusive de previdência, de seguridade social, de saúde, é tudo no estado, de educação, de apartamentos, como nós já estávamos falando, fora as vantagens corporativas. não pode nenhuma instituição se autorregula pela meritocracia, pela antiguidade e pela sua estrutura. Há uma decisão política, essa decisão política é evidente que é do presidente da república. Dizer que não há decisão política tanto é verdade que o Bolsonaro, ao substituir, ele não foi pelo critério mais antigo, ele foi pelo critério político dele, que ele não queria aqueles três comandantes. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser discutida e debatida. É evidente que a promoção tem critérios, tem uma legislação, você tem que levar em consideração tudo isso, a meritocracia, o tempo de estudo, a experiência militar, tem critérios e tem leis que organizam o tenente, o subtenente, o tenente, o capitão, o major, o tenente coronel, o coronel, os generais, vou falar do exército, que é a marinha aeronáutica, não vem o caso aqui. Eu achei uma questão chave, evidente que é a última palavra do presidente da república, é evidente que se pode, porque vejam bem a questão da educação. O Olavo de Carvalho pode dar aula, mas ninguém da esquerda pode. A educação brasileira é largui pluralista, então a educação militar também tem que ser. Pelo contrário, o que eles estão fazendo agora, e eu chamei a atenção já do governo disso, é que eles estão tirando os professores civis que estavam nas Forças Armadas, não sei se vocês leram isso, estão substituindo por professores militares. Então, o Isganda pode dar aula, eu não posso dar aula, o Breno não pode dar aula, vocês não podem dar aula, professores da USP, da PUC, da Unicamp não podem, os militares vão as faculdades, as universidades, estudar, muitos deles, e se formam, além das escolas militares superiores, entendeu? E os civis não podem ir às escolas militares da aula, então, há um problema com relação ao ensino, com relação às promoções, quer dizer, há um problema geral que é o papel das Forças Armadas, mas cada dia eu sou agonia, acho que agora a tarefa principal é devolver os seus quartéis, despolitizar, desbolsonarizar, fazer as apurações e expulir os responsáveis, mas é preciso que se discuta, se debata esse problema, e quem decide? O parlamento, o poder soberano é o parlamento, o poder soberano não são os generais, não são os brigadeiros almirantes, não é o Estado maior das Forças Armadas, é o Presidente da República expressando aquilo que o parlamento decide, acho que, agora, isso não é uma tarefa de curto prazo, quer dizer, acho isso bem claro, senão nós vamos começar a pôr, como se dizia antes também, a carroça na frente dos bois, então, um pouco essa é a minha opinião. Maria Carlotto, qual a palavra? Então, para não me repetir aqui, eu quero comentar a pergunta do Jorge Schroeder, que é bem interessante, ou seja, as Forças Armadas são instituições, como o Zé apontou, conservadores, reacionários, portanto, para simplificar aí, de direita, né, mas isso se dá porque indivíduos de direita, com indivíduos com essa característica, escolhem ir para as Forças Armadas, então existe um condicionamento prévio, ou existe algo que acontece naquela instituição que conforma este pensamento, eu acho que é a segunda opção, porque as Forças Armadas, se a gente considerar, desde o chão de fábrica, entre aspas, ela, na verdade, é das instituições populares, é muito que se escolhe essa carreira como uma carreira de, eu acho que o processo de formação conservadora se dá dentro da instituição, e isso significa que o que precisa ser discutido, para não me repetir com tudo o que já foi dito, é o processo de socialização que acontece ali dentro, ou seja, o processo de transmissão de uma cultura institucional, isso significa pensar tudo aquilo que configura uma cultura institucional, desde o processo seletivo, as regras de seleção, as regras de promoção e progressão, como o Breno já perguntou, mas também os currículos, ou seja, o que é ensinado, mas, como eu disse, eu não quero me repetir, tudo isso eu acho que tem consenso, a gente precisa democratizar, precisa incidir, tem que politizar, no sentido de reafirmar o poder civil sobre tudo isso, colocá-los em contato com o que tem de mais moderno, não deixá-los numa redoma isolada, tudo isso eu acho que a gente tem acordo, mas tem um aspecto que ninguém comentou e que eu acho que é fundamental deste processo de socialização e dessa transmissão da cultura institucional das Forças Armadas, que é o conteúdo não explícito que é transmitido, porque os currículos, o processo seletivo, tudo isso, a gente pode incidir formalmente, mas é a cultura que é transmitida nas brincadeiras, parece que eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver, mas o que eles cantam durante os processos de treinamento, o que morre gente no processo seletivo e não existe investigação, ou seja, toda essa cultura masculinizada, conservadora, que é transmitida sem se saber que se está se transmitindo uma cultura institucional, tudo isso é muito difícil para concluir, de você incidir, eu acho que é no longo prazo, mas precisa ter um profundo debate sobre a cultura institucional das Forças Armadas, aquilo que eles transmitem formalmente e aquilo que eles transmitem informalmente e que configura essa instituição profundamente conservadora. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.